Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém! Seja o que Deus quiser! YouTube! YouTube! He-he! Olha o chocolate voltando! Hoje é domingo, dia 24 de janeiro de 2021! Nós saímos de 2020, mas 2020 não quer lagar a gente de jeito nenhum! Pois a saga do Corona continua! E tocou a sirene! Os malucos aqui estão de volta! Mais pirados do que nunca! Eles estão juntos, amarrados e aglomerados! É aglomeração na praia! É aglomeração no mercado! É aglomeração no parque! É aglomeração no pagode! É aglomeração no baile funk! É aglomeração no motel! É aglomeração até no posto de vacinação! É aglomeração em tudo quanto é lugar! Ou seja, eles são pirados, virutas, malucos! Doidos! Doidos! Doidaraços! Doidos de pedra! O programa mais insano, mais inteligente, mais inconsequente e comandado por um demente! Ataca novamente nas suas tais domingo! A partir de agora, os dois dos barrisos tomam de assalto a redes sociais da Rádio Revolução! E para dar toda a vazão a esta loucura, nada mais imencil do que o programa que está começando neste exato momento! Aqui na sua TV, Rádio Revolução Web, barra FM! TV, Rádio Revolução Web, barra FM! Agora pelo canal do YouTube da Rádio, que é claro, é louca por você! É o programa Chocolave, companhia! É Chocolave, live, 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 live! É Chocolave, live, 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 live! É Chocolave, live, 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 live! Oi! E no comando desta babaquice virtual, desta... É... Locutor, comunicador, o apresentador do rádio internetizado! Fernando Chocolate, o locutor que adora fazer uma live! Eu, eu, eu disse eu, estarei com vocês até as três e pouco da tarde, com pouca notícia e muita porcareta, um branco aqui no preto! E muita gente boa que está acompanhando o nosso Prozac, o programa em nossas plataformas digitais! Vejam quem está vendo nós! Muita gente assistindo o nosso YouTube do programa, outro deixa o celular no chão, que desgraça! É uma baby, esse é o Chocolave, companhia! O apresentador esquece o texto, o outro colega deixa o celular cair no chão, o vaguinho demora meia hora pra entrar no ar, mas venda que segue! Esse é o Chocolave, companhia, também, família! A irreverência aqui, nas três e domingos, na sua TV, rádio emulação web, vai, FM! O canal do YouTube da rádio, que é louco pra você! Mas muita gente está assistindo o nosso YouTube do programa! João Dória, o homem da machina! Jair Floroquina, Joderão Pazuello, Eduardo Paz, Rodrigo Maia, Valeia Rossi, Arthur Lira, Nego Tuborel, Duda Reis, Dani Calabresa, Marcio Smelly, William Bonner, Renata Vasconcelos, Alexandre Frota, Gretchen, Luciano Huck, Rodomiro Santiago, Jojo Todinho, Neymar, Rogério Senni, Luxemburgo, Fred, Pedro Raul, Ludmilla, Anitta, Léo Dias, Bichongas, Gengas, Traficantes, Milicianos, Adora, Adora e Capeta, Influenciadores Digitais e muito mais! Esse é o Petro do Público, pra todos os amigos, aqui, em Contura, a Maratona do Corona, o nosso programa da versão virtual, aqui na sua TV, rádio emulação web, barra FM! E você, amigo YouTube Terce, quer manter contato com a gente? É muito simples, é muito fácil, é como a gente for indo fila para tomar a vacina! Anote o nosso e-mail aí, anote o nosso e-mail aí, anote o nosso e-mail aí! Contato, arroba, rádio revolucionefem.com.br, contato, arroba, rádio revolucionefem.com.br, O nosso site é o seguinte, site, 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 www.arroba, rádio revolucionefem.com.br, Nosso site é o www.arroba, rádio revolucionefem.com.br, E o nosso Facebook, 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 é o www.facebook.com, aqui é a abadrinada, revolucionefem.com, repetindo, www.pc.com, aqui é a abadrinada, revolucionefem.com.br, e também tem o nosso canal no Instagram, que estão instagrando o Instagram, hein? É o Rádio Revolucion Web FM, é o Rádio Revolucion Web FM, lá no Instagram, se você quiser acompanhar todo o nosso noticiário, as nossas lives, os nossos recados, os nossos comunicados, você pode acessar lá o Instagram da rádio, que é louco, a força, mas vamos logo de antemão reapresentar os nossos queridos amigos idolatrados, idolatrados consagrados, participantes do Chocolive e companhia também. Você sabe que hoje o assunto do momento é a vacina, a vacina que chega, é a vacina que não chega, é a vacina da China, é a vacina da Índia, é a vacina de oxfólico, é a vacina de onde vem? Então, cada um de nós aqui, nós temos a nossa vacina, eu, chocolate, eu tenho a caralho, o vac, que é a vacina chinesa, o malagueta, que é a vacina da Índia, que é a atrasxereca, o vaguinho, que é a vacina russa, que é a espute que pariu, e o nosso agressor, que é o fim de semana, o Alessandro Faleste tem a vacina do Oxfólico e se fode. Então, cada um de nós temos as nossas vacinas, eu, o caralho, o vac, o malagueta, a atrasxereca, o vaguinho, a espute que pariu, e o Alessandro tem o Oxfólico e se fode. Então, vamos então ao nosso cordial, boa tarde aos nossos queridos companheiros, que nunca me deixam na mão, assim como minha mãe nunca me deixa na mão, quando eu estou necessitado sexualmente. Vamos então, Carlos Faleste, meu cordial, boa tarde, tudo bem, tudo legal? Feliz 2021, Carlinhos. Olá, olá, olá. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, Alessandro Failache, que não apareceu, boa tarde a todos os amigos da Vizé do Nauta, se fazendo jogador de goberto, que a família tem que ter suas casas, meus amigos. eu digo, olha, eu não vou tomar vacina, começo por aí, entendeu? Embora nossos laboratórios, nossos quatro laboratórios, estejam trabalhando juntos, nós aqui da Revolução, para vocês que não sabem, tiram pelo meu olhar, são muitas noites em claro, entendeu? Nós estamos trabalhando incessantemente nos laboratórios dos engenhos de dentro, entendeu? Para fabricar essa vacina, são contas de estudo, e nós revezamos os plantões, entendeu? O chocolate hoje, tem uma folga, nessa madrugada de sábado para domingo, nós teríamos a live para fazer, mas não tivemos hoje acesso ao laboratório, que lá, para entrar no laboratório da Revolution, incorporation laboratorial, nós temos que ter a senha, é todo um processo, é muito exigiloso, a nossa entrada lá no laboratório, entendeu? Então, o chocolate hoje resolveu nos dar a folga, para nós também fazermos um momento de lazer, que nós estamos muito preocupados com a saúde das pessoas, com o bem-estar de toda a população do mundo, ao contrário dessas autoridades que estão brincando, fabricando essas mentiras aí, nós estamos trabalhando sério. Então, por favor, não vamos nos perguntar como é que é, como é que faz, como é que vocês estão trabalhando, que é segredo, e nós não, é segredo humanitário, nós não podemos falar, entendeu? Mas quando terminar aqui o programa, nós já temos que voltar as nossas atividades laboratoriais, entendeu? Os pessoais têm as suas atividades laborais, nós temos as nossas que são laboratoriais, é isso que eu tenho dito. Então, eu vou passar a bola novamente para você, chocolate, bota o braço aí, para eu dar uma agulhada, e você segue o programa daí, meu amigo. Muito obrigado, Carlos Malaguete, agora eu convoco ele, ele, o rapaz que jamais chora pelo líquido derramado, ele se usa apetrecho no seu quarto, o seu quarto de milha e utilidades, tem buzina, tem farofa, tem frango, tem tudo que você possa imaginar, tem moeda, tem bichinho, nesse quarto de milha e utilidades, que tem o nosso Vaguinho, você tem o quarto do nosso companheiro, é, Ponte Tela, lá na Rádio da Revolução. Então, Vaguinho, seja bem-vindo, Vaguinho, que é o nosso responsável pela vacina, das putz que pariu. Vaguinho, boa tarde, tudo bem, tudo legal? Feliz Corona Novo! Boa tarde, boa tarde, ouvintes do nosso YouTube, boa tarde, Malaguete, você me falou uma coisa, cara, que me deu até fome, cara, que eu não sei ainda, quem me sacanear, fala, cara, mas tudo bem, cara. Bom, meu Natal, meu, foi bom, né, foi muito bom, eu ganhei um jogo de portátil novo, né, eu até peguei daqui, ó. Começou, começou, começou os objetos de Vaguinho, por isso que as nossas vacinas, gente, não estão saindo ainda devido a esse cidadão aí, que o processo chega nele e para, tem isso aí na sua mão. É tipo um Mega Drive portátil. É o quê? Mega Drive portátil. Ah, cara. Aí tem todos os jogos do mundo, do Mega Drive, Master System e tudo. Vem cá, Vaguinho, me fala aí, como é que está, como é que está a nossa vizinhança barulhenta, a macobítica aí do teu lado? Olha, até, até no primeiro dado momento, deu uma parada, sabe? Mas, enfim, na matricada parou, mas as festinhas de arromba continuaram, cara. Até ontem, está uma barulheira, umas músicas estranhas, sabe? Umas caixas marimbonas tocando aqui, que dá difícil de dormir. É, ué. Aí eu senti a janela e dormi. Fechei a porta lá de fora e dormi. Ah, beleza. E o meu lado aqui, tacar a conta de muro, O nosso Vaguinho, que é o, é o representante legal do Sérgio Luiz, que foi o assunto de referência à Rádio Revolução, Vaguinho, e quando o caso deu uma subida aqui, vamos aqui dando um enrolado na salsicha. Vaguinho, conta pra mim, como é que está, a, os trabalhos na Rádio Revolução para o, o, o esperando, estão esperando o retorno da, da gente para o estúdio Renato de Carvas. Como, como está a rádio atualmente, Vaguinho? Bom, a rádio está no ar, né? É, vira e mexe a Acai, porque o, o Niso de Silvestre está fazendo uma, uma reforma na, na sua substituição, né? De energia elétrica. Então, todo, todo sábado, eles viriam ela. Aí, domingo, às sábadas, liga, liga às três horas da tarde, tem que ir lá, ligar de novo. Mas, assim, eu acabo de arrumar a rádio, aí cai. Aí, por exemplo, agora de casa, eu estou olhando, ela de casa, né? está tudo no home office, né? Nunca vi, esse ano, esse é igual ao ano passado, né? Ah, usa a máscara, fica em casa, não fica com muita gente, não. No prédio, agora que o cinto liberou a piscina do prédio, a churrasqueira, pô, vai liberar para quê? Se ninguém vim deste, ninguém vim deste. Se eu olhar lá para baixo agora, você não vim. sabe? E assim, eu fico, eu fico o pé da vida, porque tem gente que sim, que não desce no play, e fica dando palpite. Ah, que eu sou síndico, tenho que registrar a piscina mesmo. O cara nem desce a piscina. e nem desce. Fica dando palpite errado. Ah, mas eu quero falar, sabe? Não sei, poxa. A gente, olha, eu tenho que ver a bafá. Aqui a gente paga é... é... 400 mil, quase, de condomínio. Para um prédio que não tem nada, o elevador, de vez em quando para, tem que ir de escada, tem que... é... o sensor do corredor, você passa no acento de direito, também no rato na garagem de novo. Eu queria fazer três perguntas ao senhor. Três perguntas. Primeiro, o senhor falou sobre a energia elétrica lá, dos postes lá, da rádio, não é isso? O senhor está ciente do que está acontecendo lá, não está? Sim. Eu poderia fazer uma pergunta dentro desse assunto. Esculpa, estão fazendo lá revisões, reformas de todo o sistema lá elétrico, né? O senhor por acaso está sabendo se estão tirando os fios dos telégrafos de lá? Não, porque é que não acontece. A substração lá de energia é muito antiga. Você tem uma ideia? Ah, é muito antiga, pô. Não, ela é tão antiga. Peraí, peraí, Paguinho, quem é mais antiga lá? O sistema elétrico ou o dono da rádio? Sei lá. Mas foi inaugurado junto. Diz o cheiro da manutenção lá que a substração lá tem 70 anos que está lá. E a substração, ele subentende-se que substração não manda, quem manda é a estação. Eu já vi que falou no carro que está baixo. Vai ficar visto o negócio acontecer. Não, e sabe a gente que fez os antigos? Da minha avó, da minha avó? É tudo isso, meu. É tudo cartão. Não é mais um tom pesado, se a gente vinha, não. Ela está trocando tudo. É, tudo de dois metros para cima, né? Tudo pequeno. Outra pergunta, o senhor falou aí do sensor lá do carro, lá do prêmio, mas esse sensor, as pessoas têm piscina lá, não tem? E as pessoas não mergulham na piscina, não saem molhadas e não apertam o sensor, não? Será que alguma coisa não emenda na outra? Pô, os ratos continuam lá. O sensor é o sensor do apontamento. Ah, sim. É outra pergunta, são R$ 400 que vocês pagam de condomínio? Acho que é R$ 1.400, quase. R$ 1.400, os ratos pagam também em condomínio lá para ficar andando, para ficar na boca. Os ratos também vão para a piscina, tomam banho no chuveirinho, levam a boia também. Porque é os ratos lá na piscina. Eles ficam à vontade também. Eu sei, porque eu não me mexo com isso. Putz, que coisa, isso é tremendo. Olha só, mas o Carlinhos, mas para a solução de sair dos ratos lá do condomínio do Vaguinho, é só ele pegar os gatos da Rádio Revolução, levar lá para o condomínio dele e então foi resolvido o problema. Isso já foi dito aqui, cara. É que o cara não sei qual é dele de não chegar lá na rádio, recrutar esses gatos que ficam lá sem fazer nada. Ociosos. 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 Mas daqui a pouquinho, quando eles fossem, esses gatos vão começar a trabalhar no teu prédio, quando nós começarmos a precisar de voluntade para a vacina, que nós temos que aplicar a vacina em alguma coisa em alguém. Mas tem que começar com os animais. Então, as cobaias da rádio são os gatos. Quando os gatos começarem a ser conclamados a colocar o bracinho para tomar a vacina, eles vão se oferecer ao senhor para cuidar lá desses ratos que estão infestando lá o prédio. Você tem toda a razão de reclamar, cara. É um 400, não é pouca coisa. Você tem toda a razão. Bota para quebrar. Bota a boca no mundo, cara. Não dá bobeira com isso, não. Bota a boca no mundo, mas não bebe água da piscina que vai fazer mal. Beleza! Quando eu falar em água, você vê que a dona Jasmina voltou, né? Quem voltou? A Jasmina da cidade voltou. Ah, suja. Água suja. A Jasmina está voltando tudo que tinha desaparecido. Olha, cara, é na boa falar de 2021, mas você fica feliz. Ninguém pulou ondinha esse ano que não teve lá e como ir à praia para fazer isso e está arriscado de 2021 para 2022 para pular o tsunami. Não vai ter nem como pular o primeiro pulo do tsunami. Esse ano aí, na boa, tem que ter muita atenção que esse ano vão haver coisas aí que a humanidade vai ter que pagar pela besteira que você está fazendo. Eu fico, páginas, está parecendo filme de final dos tempos. Eu estou apavorado aqui. Está bom, está bom, está bom, está bom, Nostradamus. Está bom, Nostradamus. Está bom. Aqui. Bom, gente, são 2 horas e 10 minutos. Estamos aqui com o nosso primeiro Chocolate Companhia do 2021 na sua segunda temporada aqui pela TV, rádio, 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 rádio e rádio FM com o cara do YouTube da rádio que é louca por você. Mandando um forte abraço para o meu amigo Luiz Orlando Bote que está aqui acompanhando o nosso intubitado programa, o nosso Prozac animado Chocolate Companhia. Está fazendo mais um prazer. Boa tarde, companheiros. Boa tarde também para nós que Luiz Orlando Bote que daqui a pouquinho também estará no site da Rádio Revolução a partir das 3 da tarde. É esse o Aguinho com o seu já consagrado Estúdio Revolução. Ele com a sua voz imponente e a sua tarefa reluzente. Fala, Carlinhos. Eu entrarei no ar às 17 horas com Estúdio Revolução. Maravilha, Maravilha. Maravilha, então, gente. Programa Chocolate Companhia, Tamanho Família. O programa da família brasileira. O programa do papai drogado, da mamãe pingunça, do filho vagabundo, da filha periguete, da tia encalhada, da ação que está de quarentena, de com covid, do cunhado, do 71, da lathinha peixinha, do cachorro, do papagaio, da quelopecita, do jabuti, do tamando, da cutia, do pantera, do jacaré vacinado e do polícia do papo furado. Chocolate e companhia, Tamanho Família. Assim como as cais de swings que a Bordelice frequenta, só rola uma putaria. Então, é aquilo que eu falo. Como eu disse mais uma vez, as nossas vacinas assim são vacinas que têm 100% de eficácia. As nossas vacinas combatem a tristeza, o bom humor, a irritação e a chateação. As nossas vacinas não têm efeito colateral. As nossas vacinas só querem trazer a alegria, a irreverência e a diversão. Certo, Carlinhos? Isso mesmo, meu camarada. É isso mesmo. Estamos aqui para isso e vocês têm que nos aturar. Então, Paragueta, vou fazer o nosso tradicional início de praxe. Você falando um pouco do campeonato brasileiro que já está na... Granta final. Carlinhos, o futebol é com você. Pega nas minhas bolas e fala do jogo. Ah, meu pai, vamos ter muito cuidado para pegar nisso aí. Olha, vamos falar de campeonato brasileiro. Mais uma rodada aí que está se concluindo no dia de hoje, já na reta final do pessoal que vai ficar pelo caminho e do pessoal que vai conseguir a vaga para a tão sonhada Libertadores. Eu nunca vi isso. O campeonato agora, mais do que o título, você também tem que ficar de olho na Libertadores. Hoje tem jogos, tem o clássico, tem um grenal para o Luiz Orlando não pode ficar de cabelo em pé. Tem Internacional e Grêmio às 16 horas. Isso deve ser lá no Beira Rio. Tem Atlético, Paranaense e Flamengo. É o jogo da televisão. Entendeu? Temos Ceará e Palmeiras lá no Castelão. Atlético, Goianiense e Fortaleza. Esses jogos são os das 16, Fortaleza, 18, 15. Meu Esporte Recife vai encarar o Bahia. Esse é um clássico nordestino, é a maior rivalidade do futebol do Nordeste às 18, 15. Lá, lá na Arena Pernambuco ou no, 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 no estádio Ilha do Retiro. E também tem Santos e Goiás concluindo a rodada também às 18 e 15. O Santos deve colocar um time aí reserva porque o Santos está de olho aí na final tanto Santos quanto Palmeiras aí de olho na final da Libertadores semana que vem. Eu já fui até convocado para isso no Maracanã às 17 horas. Então são os jogos de hoje. A rodada começou ontem. São Paulo empatou com o time do Coritiba e o Vasco da Gama em São Januário venceu o Atlético Mineiro. Estava tão bem o Vasco vencendo por 3 a 0. Parece que gosta de tomar gol, né? Aí deixou o Atlético Mineiro fazer dois gols. Eu não fico feliz porque você poderia estar fazendo saldo de gols. Vocês parecem que gostam de tomar gols. Tomaram dois gols. Diminuiu o número de saldo. Isso vai ser muito importante aí no resultado final depois aí que forem as rodadas se concluindo. E é bom fazer saldo de gols também. Mas de certa forma o Vasco venceu. Deixou o torcedor mais tranquilo. Deu um saltinho aí na tabela. Fica numa posição melhor. Hoje tem o Flamengo contra o Atlético Paranaense que puxa a vida acho que o único time que chega lá na Arena da Baixada e consegue vencer é o time do Fluminense que faz uma frente. Agora Flamengo Vasco e Botafogo e o Botafogo e o Botafogo vai jogar contra o Fluminense acho que é lá para as 20 horas eu nunca vi como é que coloca um jogo eu fico com raiva disso. É para ninguém ver é para ninguém ver o tão ruim que é. E tanto lugar porque o Alessandro faz lá ontem em off conversando comigo muito revoltado diga-se de passagem que ele teve a razão dele de falar isso ele falando que esse jogo aí entre Fluminense e Botafogo poderia ser lá no Estádio das Laranjeiras por quê? Porque não tem público e o Estádio das Laranjeiras é um estádio histórico gente foi onde o Brasil ganhou o primeiro Sul-Americano em 1919 e ganhou também Copa América aquela história toda porra bota o jogo lá porque de certa forma fica ali promovendo o Estádio das Laranjeiras fica fácil o acesso tanto para um clube quanto para o outro não coloca o jogo em São Januário ontem teve jogo do Vasco hoje vai ter jogo isso desgasta o campo também vou prestar atenção vocês que organizam o futebol depois reclamam que o futebol carioca é fraco porque o pessoal daqui parece que não se organiza gente eu fico pasmem com isso um jogo que sinceramente para o Botafogo me desculpe torcedor do Botafogo poxa eu acho que já entregou os pontos a irresponsabilidade de certos atletas do Botafogo lamento por alguns jogadores que se comprometem e muito mais pelo Vitor Luiz que estava no Palmeiras deixou o Palmeiras para vir para o Botafogo o papai pediu ele veio fazer uma vontade do pai ele também gosta porque é o clube que ele gosta de defender e ele reclamou um tempo atrás e cada jogo o Botafogo mostra que parece que não vai ter essa sorte de se manter na elite porque ao meu ver três clubes já caíram só fica mesmo aí essa última vaga entre Fortaleza Bahia Esporte ou Vasco da Gama um pouquinho mais afastado mas hoje tem uma rodada a se concluir mesmo se concluindo a rodada de hoje o Vasco da Gama não estará na zona do rebaixamento uma tranquilidade para o seu torcedor tem o jogo do Palmeiras aí no meio de semana que vai ser um jogo também fácil como nós sabemos aqui até a decisão da Libertadores os times de Palmeiras e Santos vão colocar equipes reserva então o Vasco pode de repente ter fora de casa mas pode ganhar esse jogo também ficar numa situação melhor no campeonato e o Flamengo está buscando lá ficar numa situação também encostar mais nos líderes mas hoje tem uma pedreira pela frente o Atlético Paranaense esse que eu tenho que falar chocolate de futebol brasileiro campeonato brasileiro e hoje o jogão da rodada Luiz Orlando Borja deve estar de cabelo em pé entendeu que ele pinteia o cabelo para ver o jogo mas vai ver o seu cabelo em pé e vai ver o coração na mão vai ser um clássico de arrepender o cabelo um forte abraço a todos aí e vamos continuar o programa aqui tá aí então o giro esportivo do chocolate companheiro o Carlos Malagueta Malagueta com as bolas do chocolate vai ser nosso futebol esportivo aqui do chocolate companheiro também com suas duas horas 30 minutos muito obrigado a você por ouvir que está aqui acompanhando esta primeira edição de 2021 a sequência de 2020 a maratão do corona não para estamos aqui com mais lives vai ter live até o final do ano porque as coronas não acabam até lá então está chegando ele está chegando ele o nosso querido aniversariante da semana final de semana o nosso que é o Alessandro Faleis antes de mais nada parabeniz pra você muitos anos de vida muita felicidade você completou 35 anos você que é um jovem em relação a nós aqui eu e o Malagueta só na minha coroa já o Malagueta tem esse peito alto eu tenho 48 anos e o nosso Malagueta tem 30 em qualquer coisa então Faleis antes de mais nada parabéns pra você eu vou deixar você falar o que você quiser Faleis é contigo boa tarde e feliz corona novo obrigado obrigado boa tarde chocolate boa tarde Malagueta boa tarde Wagner desculpa o atraso aí porque eu estava ajeitando a câmera e na hora que eu fui finalmente fazer o login a internet deu uma breve queda aqui mas já retornou já resolveu me sacanear logo no dia do retorno do programa se não fosse por isso já estaria bem antes aqui com vossas senhorias mas são coisas que acontecem né fazer o que agora tem um umas mais surpresinhas aí de 2021 já começou reservando para nós nos arrancarão boas risadas você sabe né meu querido olha se eu não falar acho que o assunto do momento são as vacinas as vacinas que chegam as vacinas que não chegam as vacinas que são boas mas você sabe que o programa chocolate é um programa de vanguarda estamos sempre a frente do nosso tempo e nós aqui temos as nossas vacinas e cada um de nós tem a sua vacina particular eu chocolate eu tenho a minha vacina que é a vacina chinesa o malagueiro tem a vacina dele a vacina da índia que atrai xereca o vaguinho tem a vacina russa que é asput que pariu e tem a sua que é a vacina de oxifode ou seja a minha é oxifode é oxifode então estamos aí com as nossas vacinas esperando o que vai acontecer nessa história toda já vi muita coisa sobre a vacina queria aproveitar e parabenizar a nossa querida Mônica Calazans que foi a primeira cobaia humana da vacina do Dória e assim vai né da vacina do calça apertada ele tava chorando lá mas ele não chorou não chorou porque o mal tomou a vacina não ele chorou porque a calça tava apertando muito bem o embargo dele aí tava doendo muito ele teve que chorar por esse motivo e é um problema a vacina dele tem que apertar bem o braço e será que a seringa é apertada também a agulha é apertada tudo é apertado na hora de tomar a vacina dele amigo é isso aí ele bota aquela calça pra ele mostrar o aperto que ele tá passando na frente do governo de São Paulo aí o que acontece também essa semana muita coisa a gente viu na internet a gente sóceu um espetáculo tanto de um lado como de outro você não ia ter visto nem a falha aquela não sei em que estado que foi que foi a vacina de vento a enfermeira foi aplicar a seringa não tinha nada vai enxadar vai enxadar é vacina de vento vacina de vento é é é corona vaco isso corona vaco gente furando fila as gêneras furando a fila eu vou te contar o Brasil o Brasil é uma escolha com a ação né Fardaz quando eu vou deixar a bola para você rapaz eu vou falar uma coisa para vocês que é é surpreendentemente surreal o brasileiro ele não domina o mundo porque prefere a zoeira e se você parar para pensar olha o que eu vi essa semana sem brinca eu estou enrolando aqui para poder achar para vocês eu quero imagens eu quero imagens eu quero imagens do que eu cabi de vista essa semana mas enquanto isso eu falei para você se preparar aí eu vi até você me passou para você para mim a melhor imagem do final do ano foi aquele coroa chegando em 2020 e os fogos correndo atrás dele exatamente aquela foi sensacional aquilo ali foi aquilo que eu chamo de carros instantâneos foi muito ah consegui consegui encontrar eu quero imagens eu quero imagens o brasileiro só não domina o mundo porque prefere a zoeira ajuda aí ajuda aí kit fura fila da vacina de covid-19 máscara de idoso realista 2021 olha isso aqui olha isso aqui kit fura fila da vacina do covid-19 máscara de idoso realista 2.199 reais olha isso gente parece o velho da van cara parece o velho da van parece o velho grande e aqueles velhos que pedem paz para tomar vacina aí botaram o grande lá fizeram um busto fizeram todo um apetrecho para ficar um velho da paz quem vai negar desse velho tomar a vacina bota o velho da paz aí o velho da paz aparece quer dizer porra olha não dá para entender o ser humano 2.199 ô vaguinho que vergonha eu fico horrorizado como é que dá isso na cabeça o ser humano cara o ser humano sei tudo é a porcaria do dinheiro tudo é interesse quer dizer porra vem em cima da vacina vem em cima do hospital agora em cima de um cara de velho para tomar vacina cara é o fim do mundo agora agora aquele meme de nego vendendo vacina em madureira agora pode ser verdade será como tudo que vende no mercadão vem da china não custa nada deve ter importado vacina de lá também para vender no mercadão verdade sim vacina contra o coronavieiro vacina contra o coronavieiro 50 quantos se for com aplicação é 60 se for com aplicação é 60 vai aplicar aqui mesmo em Vicente de Carvalho eu já vi uns 3 jacalhé passando aqui tomaram tomaram a vacina de madureira tem um cara dentro do ônibus hoje para o bar desculpa aí pelo é é é eu tenho aqui duas vacinas de covid-19 por 20 reais ô primeiro tá da porta aí deixa eu passar uma letra aí que eu vou vender aqui no ônibus aqui vacina a 5 reais a passagem do ônibus epa é vacina o outro camarada rilutando falando que eu não vou tomar vacina eu não vou tomar de jeito nenhum esse negócio não é confiável eu não vou tomar vacina aí a mulher dele olhando no celular leu lá né estudos comprovam é uma das uma das reações da vacina é o aumento né da região documental do rapaz né a cara da mulher falou porra vou tomar 20 vou tomar 20 agora em breve em breve quando você ter essa vacina você encontrará sendo vendida na super b no brt com certeza né já tá vendendo no mercadão o cabelo para aquele isopor para manter a vacina bem resfriada vendendo pelo brt como sacolé meu amigo sacolé sacolé rapaziada sacovide sacovide me vê o napolitano me vê o napolitano o sabor dos três os três juntos lá misturado um pedacinho de cada vacina porra isso é uma vergonha olha eu não entendo senhoras e senhores desculpa desculpa incomodar o sinestre da sua viagem mas o camelô aqui está desempregado e o camelô está entrando neste ônibus agora para correr atrás do seu sustento hoje eu trago na promoção lá fora aí você vai encontrar não por dois não por cinco não por dez você vai encontrar por mil reais uma dose da vacina contra a covid-19 mas aqui na mão do camelô é três por dez é a promoção para acabar em três por dez vacina da covid-19 na mão do camelô camelô a gente pina camelô a gente bando e se você quiser três por dez se for com aplicação paga doze paga doze ainda tem kit de máscara N95 para você para toda a sua família para aquelas velhas que ficam na sua casa lá o tempo todo e não saem para nada com medo de pegar covid é isso aí vocês aí por favor ajudem o camelô o camelô está desempregado está precisando dessa ajuda por favor pessoal por favor quem vai quem vai opa a mão saiu do fundo vai querer três dólares opa opa mais alguém ninguém fala já vai lá no fundo opa mais alguém aí já vai lá no fundo do ônibus aí volta é verdade agora a gente vamos aqui dando o nosso início ao nosso noticiário o Malagueta já deve estar com o testigo que eu mandei para ele então que foi notícia que eu até passei para vocês que foi lá na questão dos papagaios boca suja hein Malagueta vamos ao nosso noticiário Malagueta vamos nessa vamos nessa olha que visitantes achavam graça nos xingamentos que os papagaios faziam um zoom britânico separa papagaios que se provocavam para falar palavrões cara olha só isso já acontece nessas corridas desesperadas de cachorro e briga de cachorro também mas um papagai não pode botar papagaio para correr e não pode botar papagaio para brilhar papagaio já é um bicho mais malandro então eles pegam os papagaios para falar palavrões então os visitantes achavam graça nos xingamentos e não houve reclamações mas direção quis culpar o ouvido das crianças os cinco desbocados foram transferidos para diferentes áreas do parque agora imagina esses papagaios sendo transferidos calminho eles não ficaram botaram a boca no todo e foi a que estava e o zoom britânico teve que separar cinco papagaios desbocados que conhecidos como picos sujos segundo os tratadores estavam encorajando-os uns aos outros a usar palavrões para xingar Pete Eric Tyson Jade e Elsie se juntaram a colônia de 200 papagaios cinzeiros de Lincolnshire Wildlife Center em agosto e logo revelaram uma tendência para linguagem de baixo calão eles disseram que estão bastante acostumados com papagaios xingando mas nunca tiveram cinco ao mesmo tempo claro meu amigo bota cinco rádios ali no teu ouvido cada um em uma estação para ver se você consegue ouvir um programa decentemente o executivo chefe do zoológico falou isso o tal do Steve Nichols e disse também que a maioria dos papagaios fica tímida do lado de fora mas por algum motivo esses cinco estavam se exibindo imagina aí outro puro daqui eu e você estamos verdes os loiros são verdes agora a gente tenta evitar a gente sempre fala a gente sempre tenta evitar falar daquela pessoa mas a gente tem que falar dele porque ele tem papagaio não tem papagaio você sabe a história do papagaio como é que um ser humano tem um papagaio olha o cara tinha um papagaio na casa dele ele tem papagaio tem tem papagaio não existe papagaio velho igual a ele ele tinha um galo chamado leão você lembra do galo chamado leão ele tinha um galo chamado do tamanho eu nunca vi um galo tão pequeno um galo com o nome de aeroporto isso o galo chamado leão e parecia aqueles galos de geladeira que mudava de cor e o galo era pequeno e a crista do galo era enorme lembra do galo leão e o galo era religioso era cristão além do galo leão ele tinha um papagaio chamado Zé porra todo mundo gosta de papagaio de Zé olha só o nome do papagaio dele é Zé é Zé o papagaio oi que cidade que é o papagaio ah não sei de janeiro então ele é o Zé o que Zé carioca Zé carioca estreou até que botar até o horário são as 14h44 estreou 15h em 2021 voltando ao assunto do Zé o Zé que é o papagaio dele eu nunca vi um papagaio tão parado o papagaio dele não fala nada o papagaio dele é o único papagaio que não fala ele fica parado lá só que ele fez se a gente não sabe deve ter um dono como ele ele não ensina nada o papagaio o papagaio não sabe nada só que o papagaio com o tempo por não falar passou a observar então o papagaio por si começou a desenvolver o hábito de observar certas coisas e guardar e o papagaio começou a virar um X9 o papagaio começou a caguetar tudo o que acontecia dentro da casa podia ter ensinado o papagaio a falar papagaio é bicho malandro só que o papagaio teve um aniversário um dos aniversários dele você sabe tão bem dessa história entendeu é isso aí o papagaio estava lá no puleirinho no puleirinho dele na gaiolinha ali que fica aberta com aquela correntinha presa na patinha e da hora do parabéns começou aquele pessoal aí o pessoal brincando cantando as musiquinhas uma senhora me pergunta a idade dele ele não revela fulano não vamos falar nem mais o nome dele aqui fulano você não tem tal idade aí ele olhou pra cara dele da mulher e ficou calado você não tem a tal idade aí você não tem na época 38 anos você não tem a idade do Geraldinho naquela época o papagaio abriu a boca 39 e 9 olha rapaz ele partiu um patacão de bolo deu pro papagaio comer eu nunca vi o papagaio o papagaio comer o bolo pra esquecer o papagaio e depois ele fez ficar velha também o papagaio ficou borrado ficou borrado ele colocou o papagaio pra comer então cara ele tinha um papagaio o papagaio que não falava nada mas entregava tudo que acontecia dentro da casa entregava tudo entendeu olha a historinha do papagaio dele olha cara porra como é que você bota cinco papagais pra falar ao mesmo tempo e aquela história esse camarada aqui o Nichols ele disse que nenhum visitante se queixou dos papagais e a maioria achou a situação engraçada e disse que quando um papagaio diz pra você como é que se fala aqui se se ferver isso diverte muitas pessoas isso provocou um ano realmente difícil então cara por favor não bota dois papagais juntos um papagaio só faz a festa um papagaio dedura um papagaio fala a torta a direita bota dois papagais juntos é a mesma coisa você botar um malaguete e um alessandro numa sala e um malaguete e um alessandro vamos fazer um chocolate até o dia que a gente não sabe beleza então eu saio do papagai eu separei aqui de recesso do chocolate tem sempre histórias interessantes na rede social aí eu separei uma aqui que é uma história da rede social que é o camarada que marcou um encontro no Tinder mas ele não foi bem sucedido eu queria que você deixe essa historinha pra gente olha gente isso é pra você e pra senhora que marca encontro aí pra esses sites de relacionamentos aí que ainda mais nesses tempos de pandemia de isolamento as pessoas que ficam em casa aí você parar sem fazer nada na ociosidade vem as ideias da oficina do mal então esse nosso amigo aqui ele conta a história do irmão dele tá que marcou um encontro com uma menina no pode falar o nome aqui pode 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 met no Tinder no shopping e ela escolheu o shopping por ser mais seguro e o nosso amigo o irmão olha concordou o cara cortou o cabelo fez a barba ele comprou até uma camisa nova tá e contou pro irmão que quando chegou lá mais cedo no local ficou sentado esperando a menina ele quando preferiu chegar cedo pra fazer a quebra média né e ele se deparou depois de um certo tempo com ela que chegou num vestido preto com as unhas vermelhas muito bonita e simpática olha Wagner Leite é eu também pensei a mesma coisa que você eu fiz o sinal da cruz mas só que ele falou que ela estava muito bonita e simpática entendeu tudo perfeito até então aí ele perguntou se ela desejava algo já que eles tinham marcado um cinema aí ela indicou que fosse até a praça da alimentação que não é a praça da alegria mas você fica alegre que você vai fazer uma refeição né e eles foram lá pra praça da alimentação posso falar o nome eles foram lá no lugar o Burger King aí ele pediu o lanche dele e ela pediu o maior lanche que tinha disponível com tudo grande quer dizer ele pediu um lanche e ela pediu uma lancha aí tudo bem tudo bem ela pediu um lanche até aí ele disse pro irmão que não curtia esses lanches grandes aí do do Pato Donald aí do do Burger Kong mas ela curtia o Burger King aí foram e foram lá e ele ficou sem graça de pedir um grande também e não comer tudo quer dizer ele não viu nem o preto ele viu que ele não ia aguentar comer e ele faz certo que pô você pedir um lanche ficar jogando lanche fora pô pelo amor de Deus né acabaram de comer e ele perguntou a ela se queria ir ao cinema naquele momento pois eles estavam ali próximos do cinema né e estava próximo da próxima sessão começar ela disse pra ele que queria comer uma pizza caraca essa menina tinha uma lombriga na barriga né e conversar mais um pouco quer dizer a Miss Lombriga que ela é porra ela tem uma maconda dentro da barriga porra ela não sei o tamanho do trem porra depois que vai comer o trem quer comer o maracanã porra aí ela pediu uma pizza aí você sabe que vem aquela nave mãe né quando pede essas pizzas de shopping porra tu não vai comer uma pizza aí vem lá tá aí ficaram esperando piripipi parampampampan piripipi e beleza foram eles ali ao lado posso falar o nome aqui? pode porque a parmegiana a turba o lanche do Burger King que não tirou a fome toda do meu irmão claro porque ela comeu dela grande, ele comeu pequeno. Então, ela aproveitou que ele fez o... usufruiu do lanche menor e falou, meu amor, você vai ficar com fome, eu não comei uma pizza, entendeu? Aí veio aquela pizza, mas é ela que mandou brasa. Aí, tudo bem, a mulher da Etiópia, quando a pizza chegou, entendeu? E eles foram lá comer a pizza, tá? Escolheram a maior pizza e comeram. Disse que sobrou poucos pedaços. Acabando a pizza, ela disse que queria ir ao banheiro. Então, meus amigos, preste a canção, que aí é que tá o segredo do bagulho, entendeu? Quando você encontrar com uma garota, que tem uma garota muito bem vestida, mas ela vem com a bolsa do tamanho do bonde junto com ela, é uma bolsa guarda-roupa, porque ali pode ter parte, é a ideia de ela se transformar no banheiro, a mariposa virar borboleta e sair do banheiro, e você não conhece o banheiro. Então, vamos continuar a história aqui. Ela disse que queria ao banheiro, ele entendeu porque caiu um pouco de molho de pizza no vestido dela. Então, os senhores também prestam atenção quando vocês estiverem acompanhados. É um truque, é um truque. Cair molho o ketchup no vestido dela. Você tem que prestar atenção se, de repente, você teve a impressão de que ela jogou. Ela sabotou. Entendeu? Ela sabotou, essa manada. A rata velha, a rata velha. Essa mulher não tinha... Não pode estar... Ai, meu Deus do céu. Ela tinha uma acompanhada. Aí você vem... Jovem... Ai, meu Deus do céu. Ai, Jovem, sem querer aqui. O olho do vestido. Entendeu? É, tem malandragem aí, tá? E foi isso que aconteceu. Entendeu? E ela também falou que teria de limpar a mancha, né? O molho antes que manchasse. E ele aproveitou e foi também ao banheiro. Ele foi lá no banheiro dele e ela foi no banheiro feminino. E ele foi no masculino. Ele disse que ficou 10, 20, 30 minutos esperando e ela não voltava do banheiro. Que diarreia, hein? É, brincadeira, hein? Foi até a próxima porta do banheiro e chamou o nome dela. Patrícia! Patrícia! Ai, se a minha filha não é mole, Patrícia não é mole. Silvia, eu fiquei lá, Silvia. Patrícia! Patrícia! Ela não precisa fazer isso, né, Silvinho? Mas ela... Não precisa, não precisa. Mas ela fez. Ela tava com fome e não queria gastar o dinheiro. É, Silvia. Foi até a próxima porta do banheiro e chamou o nome dela de forma sutil. Sutil. Oh, sutil. Ei, 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 Patrícia. Entendeu? Patrícia! Pra nada, ninguém respondia. Ele disse que uma senhora da limpeza saiu do banheiro e ele perguntou se havia uma pessoa com a característica da Patrícia dentro do banheiro. A senhora da limpeza disse que não tinha ninguém lá dentro com esse perfil. Sabe o que eu ouvi? Sabe que essa senhorinha da limpeza não era a Patrícia disfarçada também, não? Mas saiu do banheiro. O que você lembra do doutor Willow me dar? O que você lembra do doutor Willow me dar? Ô, gente! Ô, gente! Ô, gente! Passou de cabeça baixa assim não? Não vi não. Não vi não. Será que ela seria a senhora da limpeza disfarçada? Tomou um comprimidinho? Vamos continuar a história aqui Que eu estou preocupado Estou preocupado, meu amigo Estou aqui apavorado Eu também não posso passar por isso Tem que ficar de ônibus É, é, é É, é É, é É, é É, é Olha, a senhora da limpeza Disse que tem lá dentro com esse perfil Mesmo assim, ele esperou ela do lado de fora Por um bom tempo e nada Olha Ele disse que chamou ela no WhatsApp E que não chamou ela antes Para não parecer um cara chato De ter tido um mal-estar por causa da comida Não, meu filho, ele não teve um mal-estar Porra, você comeu bem, você não vai ficar com um mal-estar Você matou a sua fome, meu amigo Você matou a sua fome E aí ele chegou e botou lá Digitou pra ela Oi, está tudo bem? Aconteceu algo com você? Porra, cara Ela respondeu, gente Olha aqui Ela respondeu dizendo Oi Me desculpe Você é uma graça e muito gentil Mas eu namoro E só marquei o encontro Porque estava com fome Eu me desculpe E bloqueou ele em seguida Olha Meu amigo Depois Que o namorado duro dela Não paga lanche pra ela E ela vai E se encontra E se encontra Gente Presta atenção O que que dá na cabeça do ser humano Fazer isso com o outro? Eu desculpe O Alessandro Vamos lá Raciocina aqui comigo O Alessandro Você que sai com a sua família Porque você Eu sei que você Não fica nessas histórias E nunca ficou Mas você tem a sua esposa A senhora Helena E sua filha Manuela Me diz aí Quanto custa o preço De uma pizza Tamanho gigante Alessandro Você que sai com a sua família Por baixo 50 50 55 reais 50 E esses lanchos aí Que a gente me fez E essa boquinha Que ela fez antes Ela fez um Esse burguinho Da vida aí Dependendo do que a pessoa Pediu Uns 30 reais Mas ela pediu um grande Porra E bota um Bota mais Bota aí Bota 50 reais Pronto Gastou 100 Gastou 100 Gastou 100 Que ainda tem o lanche dele Meu Deus Eu já volto Ele foi bloqueado Em seguida Mas Mas foi bem feito O irmão dele falou Foi bem feito Porque o irmão Havia falado pra ele Esse cara aí Que caiu nesse golpe Ele é casado Cara Pra você ver E se resume É o que? Golpe em cima de golpe E nesses tempos De pandemia Cara Ou você fala Aí vem aquela máxima Que eu falo aqui Isso é bom Você querendo ou não Isso é bom Porque esse negócio De pandemia Vai melhorar muito As pessoas Ah sim Realmente Melhorar até o golpe É Isso Vai ficar melhor Vai ficar mais Imagina Vai ficar em casa Tendo mais imaginação Pra dar golpe Pra fazer coisas erradas Porra Calma Agora Aí 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 Caraca Aí tudo acaba Tá vendo Ele tem tudo Nessa casa Que é incrível Bota você Cara Agora 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 O Malagueta Até o preço da pizza Ó Um encontro Termina em pizza Mas essa daí também Né Agora Agora Malagueta Aonde chega Aonde chega A sorte De ser humano De marcar o encontro Pra comer Cara Que situação Eu vou matar o condutivo Porque eu tô com fome Impressionante né Se eu quero marcar o encontro Pra comer Eu vou marcar com um amigo Vou marcar com mulher desconhecida Pelo amor de Deus É Pô Não é mais Ele fala assim Qual é parceiro Vamos Vamos comer uma pizza Hoje lá no shopping Meu amigo Vambora Pô Mas eu tô duro Paga pra mim aí É Mas o problema É Ele não foi atrás disso né Não Na verdade Ele foi atrás De uma comida Né Só que Em sentido figurado E acabou que Acabou que quem comeu Foi ela É Justamente Então Lamentávelmente Tomou um belo De um toco Ficou com um trouxa Na porta do banheiro Dez minutos Meia hora Já tava fechando o chão Segurança Mandando embora Não Até a menina aqui Tomou um vazare ninja É E como você mesmo Que foi um malaguete Que disse De repente Era a moça A moça da limpeza Era disfarçada Passou de cabeça abaixo Assim Ei Essa é a menina aí Não Ou Ou trocou a roupa Dentro lá Do banheiro Com o movimento De saída de moça Ela saiu com Uma roupa diferente O cabelo diferente Ou ela se disfarçou Da senhorinha lá Da limpeza Tomou a pílula Da vampira vampa E deu o jeito dela Cara O que ela fez com ele É o famoso Pede pra cagar e sai É É verdade É verdade Bom Mas pelo menos É hoje A gente foi só Uma história Prozac Tem que ter sido Mais sério Falando em banheiro Aqui Essa semana Eu mandei Uns prints Do Youtube Pro nosso amigo Carlinhos Existe um canal No Youtube Sensacional Sensacional Chamado É bom que eu saiba Vamos lá É bom que eu saiba Eu preciso saber Aos 50 É uma senhora De mais de 50 anos Que ela fica Dando dicas De emagrecimento De sucos detox E tudo mais Mas o que mais A receita de um suco detox Que ela passou No canal dela Pra Secar a barriga Em um dia Rapaz Olha a receitinha Do suco da moça Ela põe Uva passa E ela põe Ameixa Nossa senhora Ela põe Ela põe Sene Na Na fórmula Do suco Oi? Sene Sene É Não sei se é uma erva Eu não conheço Deve ser alguma erva Eu entendi outra coisa Mas tudo bem Eu entendi outra coisa Eu fiquei sabendo Que o Sene Sozinho Já faz um estrago Você imagina Rapaz Você não tem noção Ai Sene Achei que você A mulher ainda avisou O seguinte Se você tomar Não saia de casa Não sai de casa Mas aí Mas aí cai naquilo É fique em casa Exatamente Se tomar Não sai de casa Vai passar vergonha na rua Vamos aos relatos De pessoas Que tomaram O suquinho detox E inventaram De fazer A estripulia na rua Para começar Uma senhora Chamada Nina Contou assim Vou tomar E ir para o forró À noite Quero eliminar Um pouco na pança Nossa Uma pessoa respondeu Assim para ela Vai cagar o forró Todo minha senhora Vai cagar o forró Todo Aí começa a brincadeira Uma outra Respondeu assim Uma outra Perguntou assim Amiga Responde aí Funcionou Conseguiu ir para o forró O pessoal Preocupado com ela Aí começa Funciona Caguei até o panetone Que comi em 2010 Não façam isso Pessoal Caguei até os meus pecados Estou guardando Uma resposta do papo Para a canonização Semana passada Caguei até meus órgãos Agora tenho que usar Uma peneira embaixo da bunda Para não perder o coração O outro O outro botou assim O título do vídeo Podia ser Como eliminar A alma Pelo Seul O outro botou O outro botou assim A vontade de fazer É grande Mas o medo De morrer É maior Um outro camarada Botou Tomei essa merda O outro O outro botou Minha bunda Virou uma metralhadora Eu até me caguei dormindo Meu Deus Parece que comi óleo Aí você vê Tem mais Tem mais Tem mais Ó O outro botou assim Graças a essa receita Me tornei o maior empresário No ramo de adubos Vendo minhas merdas Para vários agricultores O outro botou assim Testei e deu certo Caguei tanto Que passei mal Desmaiei Acordei agora Depois de 15 minutos Desmaiada E o chão Tá puro Cocô Ou seja O cara caiu na merda Esse cara caiu na merda O outro botou assim Será que é uma gata Eu tô lá 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 É muito comentário Eu tô selecionando aqui Eu tô selecionando aqui Só o Tem gente que botou assim A coroa quase matou Um monte de gente Com chazinho Tem mais Tem mais Ó O camarada botou assim Eu gostava Mais uma bomba tônica Toma cago o dia inteiro Olha isso aqui O cara era gordo O cara era gordo Aí Tomou um chá Com a promessa De secar a barriga Já que a mulher falou Ele botou aqui Eu tomei Fiz muito cocô Passei vergonha aqui em casa Continuo gordo E ganhei vários apelidos Ele me colocou Gostava tanto de cagar Mas após essa experiência Sempre tenho medo De expulsar meus rins Estômagos e intestinos Rapaz É cada uma Olha o outro Vamos ver Tem um que foi pra praia Cara Teve um que Teve um que Deve um que disse Que perdeu as forças Nas pernas e braços Vamos ver aqui Olha o outro Olha o outro Ela fez gente perder Até o emprego Ela botou assim Eu tomei esse veneno E fui trabalhar Resultado Estou desempregado Fiquei o dia todo No vaso cagando Meu patrão Me mandou embora Pensando que eu estava Morcegando Não Eu achei que Tinha perdido o emprego E fizendo o trabalho Todo A fuma Toda Agora Eu vi O que tem Incríveis 110 mil comentários Mas obviamente Não printei tudo Aqui Tenho medo De testar Essa receita De meus pais Me encontrarem Morto na merda Só cumprimentando Essa questão Dessa erva A tal da Sene Até o Boston Confirmando Que faz ir no banheiro Fazer o número 2 Toda hora Nem toda hora De 10 em 10 minutos De 15 em 15 minutos Você está indo lá Toda hora Você vira o rei Você está no trono O dia inteiro Ah com certeza Com certeza Agora Vou falar em bode O Rodeira começou Já na rádio Rapaz Tem mais aqui Eu vou sencionar O Magrão O Magrão No Universo Agora Essas aqui Essas histórias aqui São sensacionais Olha só Olha só Velha desgraçada Resolvi testar A tal forma Para me ajudar A defecar Pois não estava conseguindo Cagar desde o começo Do mês Na casa Da minha tia De noite Passar o Natal Já que ia ter Um jantar De comemoração Que beleza Estava eu E toda a família Além de alguns convidados Comecei a suar frio Senti contrações Na área do meu estômago Fui logo Diretamente para o banheiro E passei uma hora Cagando como louco As fezes desciam Violentamente No vaso E eu podia sentir Água batendo Em meu ângulos Nunca havia cagado De uma forma Tão brutal Como dessa vez O pouco Não chama os bombeiros Fedia tanto Quanto esgoto Eu podia ouvir As pessoas se perguntando De onde Esse cheiro Todo de curtume Como se tivesse dado A luz A um animal abatido Tem mais uma aqui Tem mais uma aqui Vamos lá Meu amigo Foi inventar De tomar ontem Daí foi levar Os filhos Para ir no Ibirapuera Ver as luzes de Natal Por volta das oito da noite No meio do caminho Ele começou a sentir Dores fortes na barriga Quando foi soltar o pin Começou a cagar a morte No banco do carro Puta Puta Trânsito Na 23 de maio A mulher dele gritando E pedindo ajuda E os filhos De 35 anos de idade Chorando O mais novo Foi vomitar Ele começou a segurar Mas o voo Despirou pela janelinha do dente Que quase Pela janelinha do dente Que caiu Que isso? O carro dele Parecia uma câmara de gás A mulher dele Saiu Desesperada De dentro do carro E o pessoal Dos outros carros Não sabia O que estava acontecendo O pessoal foi ajudar Achando que tinha alguém Passando mal no carro Quando chegaram perto Parecia que tinha estourado Uma bomba de merda Esse daí é o verdadeiro Carro bomba Carro bomba Ele não aguentou Saiu de dentro do carro Se apoiando na porta Parecia que tinha levado Um tiro na bunda A merda A merda Escorrendo pela perna A mulher Entrou em socorro O povo filmando O banco do carro Parecia que tinha Uma sopa de bosta O celular dele Ficou cagado Tênis Isso estava Antes do filho dele Meu amigo Enrolou a camiseta Na mão Começou A merda Para fora Agora o carro dele Está todo fedido Vai ter que esperar Até 6 de janeiro Para levar Para higienizar Aliás A mãe dele Está a pé da vida Diz que foi o pior Fim de ano Da vida dela Agora Vou te falar uma coisa Olha Sente a riqueza De detalhes Que o cara Conta o relato Sobre o amigo dele Não foi o amigo dele Com certeza Mas ele conta Com uma riqueza De detalhes O que aconteceu Com o amigo dele Foi ele Foi ele Um amigo meu Um amigo meu Amigo meu Amigo meu Aí você vê As pessoas São loucas Fazem de tudo Para fazer Alguma forma Para emagrecimento rápido Não existe forma Para emagrecimento rápido Vai acontecer Você vai passar mal Você vai passar mal Você vai se cagar Vai se põe Vai Vão Vão Não existe isso Cara Não existe Você quer fazer uma dieta Você faz uma reeducação alimentar Você vai levar um tempinho Para emagrecer Mas pelo menos Você vai emagrecer Com saúde Você comendo coisas saudáveis Vai na onda De uma velha louca Dessa E teve gente Que foi parar no hospital Rapaz Até no jornal Isso aí Mas olha O canal da mulher Maravilhoso Ela dá Dias Com maior paciência Com maior carinho Nesse vídeo Que ela faz O suquinho dela Com sene Ameixa e pasta Nossa Ela Na hora que ela Liga o liquidificador Para bater o suco Ela continua falando Um monte de coisa Provavelmente Devia ser Os efeitos Colaterais do suco Quando ela desligou O liquidificador Ela parou de falar Ou seja Não se ouviu nada Então o pessoal Que tomou Achando que era só Tomar o bolo Vou na festinha Vou na rua Vou na casa da minha tia Se lá de cara Vou falar Estou dizendo aqui Que a gente está falando Muita merda No programa Um abraço Borges Um abraço Depois desse show De escatologia Deve ser todo falhado E te contando Sobre Tem uma dica Para emagrecer Que é muito boa Que é infalível E é saudável Qual é? É assim Você pega a cabeça Pega para um lado Pega para o outro Pega para o lado Pega para o outro O tempo todo Toda vez que te oferecer Comida Lanche Não Muito obrigado Muito obrigado Você emagrece Rapidinho Vamos lá Piando e fome 002 21 Vaguinho Às 15 horas E 13 minutos Vamos em frente aqui Que atrás vem o Tarado Meu querido Carlos Malagueta A situação está feia Para todo mundo O Homem-Aranha É preso Por dirigir Carro com placa Adulterado em Niterói Conta isso para a gente Carlinhos O Homem-Aranha Ele teria de escolher O nome dele Para o Super Sozinho Porque o nome desse cara aqui É Alôme Braga dos Santos Alôme é Sozinho Ele estava fantasiado De Homem-Aranha Ele vai responder Por adulteração De sinal Identificador De veículo Automotor Quer dizer Isso aqui quer dizer Que essa situação De adulteração De sinal Identificador De veículo Automotor Quer dizer Você atravessou Com o sinal Aberto Entendeu Isso Policiais militares De São João de Meriti Prenderam um motorista Que estava fantasiado De Homem-Aranha Por andar com a placa Do carro Adulterada Em Meriti Na Baixada Fluminense O seu trouxa Você foi indiciado E detido Porque o Homem-Aranha Não tem carro Se você é o Homem-Aranha Você tinha que ir Pelo alto Pelas teias Tá O detido Identificado Por Alôme Praga dos Santos Que irá responder Por adulteração De sinal Identificador De veículo Automotor Delito previsto No artigo Trezentos e onze Do Código Penal Segundo informações Da PM Uma equipe Estava em serviço Na esquina das ruas Pernambucana E Belquis Quando observou Que a identificação Do carro em questão Estava raspada E abordou o veículo Na abordagem Alôme Braga Confirmou que tinha Adulterado a placa E acabou preso O homem ainda Pagará a multa E teve o veículo Apreendido Além da carteira De motorista Confiscada por um ano Pelo Detran Mas essa Pra coleção E eu queria saber O que cada um de vocês Vai falar Sobre o nosso Homem-Aranha Adulterador De placas De carro Olha só Eu sei que a situação Tá complicada A pandemia Todo mundo Tá sem dinheiro Sem emprego Então o Homem-Aranha Tá tentando se virar Do jeito que tá Ficar pulando De apartamento De apartamento De Tentendo Tá difícil Então a gente teve Que arrumar um carro Mas tá sem grana E teve que fazer Isso daí Pra poder sobreviver Inclusive Vira e mexe Tem o Homem-Aranha Fazendo exibição Dentro do trem Da Supervia Homem-Aranha Se equilibrando Nos muros Homem-Aranha Homem-Aranha Dando piruete Em festa infantil Porque Tá feia a coisa Né Pai Rádio Tá horrível Tá horrorosa Inclusive o nome Desse rapaz aí Se você traduzir Para o português É Braga Sozinho Sozinho É um nome Bem Como é que se diz Bem apessoado Não Bem apessoado Agora Já que se trata De Homem-Aranha Vocês querem flashback? Claro Coivagens Claro Coivagens Você acha que eu coloquei Do Homem-Aranha Por quê? Porra Exato Os meus movimentos São friamente escapulados Como diria Chapolin Chocolino Há pedidos Há pedidos Dos nossos Dos nossos amigos aqui Vamos mandar aqui Uma compilação Uma compilação De tombos bizarros De Homem-Aranha Ai A compilação De tombos bizarros De Homem-Aranha O Youtube O Youtube Hoje não Não está Não está colaborando Não está colaborando Comigo não O Youtube Hoje está de sacanagem Com a cara Não é possível Mas André Cury Quanto você acha Que vamos fazer Propaganda aqui Da Raiva Vamos lá Você quer manter Contato com a gente É muito fácil Nós temos As nossas plataformas digitais Os nossos e-mails Você não pode dizer Que Ah eu não conheço A Raiva Emoção Vai conhecer sim O nosso site É o seguinte www www.radiorevolucanfm.com.br O nosso site www.radiorevolucanfm.com.br O nosso facebook É o www.facebook.com A quebra de nada Revolucanfm Curte e compartilhe A rádio Que é louca Para você O nosso canal no Instagram É o rádio É o rádio revolucão Web FM O nosso canal no Instagram É o rádio revolucão Web FM Estamos no Instagram No Instagram Com o Chocolave Com a companhia Calma e Família E temos o nosso canal Aqui no Youtube Que se estabela aqui Esse maravilhoso programa Que é o TV Rádio Revolução Web Barra FM Então Estamos aqui no Chocolave Nessa primeira edição de 2021 Com certeza Vaguinho Carlinhos e Vaguinho A gente vai seguir Por muitos meses Essas lives aqui Na rádio Revolução Enquanto todo mundo For vacinado E do jeito que vai Vacinando o Brasil Acho que vai ter 2026 2024 2036 Por aí vai Fala Já temos imagens Fala Eu quero imagens Agora temos imagens Inclusive imagens novas De Obe Aranha Opa Imagens novas Essa aqui No estádio Do estádio de futebol O Obe Aranha Tá pendurado na rede Olha isso aí Procure Tá pendurado na rede Olha o que vai fazer Ele morreu Ele morreu Ele morreu Ele morreu Me ajuda aí Ele morreu Ele morreu Ele ressuscitou Esse aí É lá em Belfor Roxo Olha lá Meu É um vacilão Né Me ajuda aí Ninguém ajuda Que vacilação Né Ele levantou Pé da vida Pé da vida Cheio de areia Cheio de reto De asfalto Esse aí Esse aí É invertido Olha lá A cara do garotinho Olha o garotinho Pelo amor de Jesus Cristo O garotinho Deu a mínima pra ele Esse é o negativo Do Homem Aranha Isso daí É Sei não Se é Homem Aranha Sei não Nossa Ui Se é Homem Aranha Tá mais parede Tipo a Homem Olha lá Tudo para Olhando Olha que ridículo Passou a senhorinha Ele era Acho que pouca vergonha Tá passando álcool Olha lá Tá passando álcool Tá fazendo sucessão Ninguém tá dando a mínima pra ele Isso aí Isso aí Isso é sensacional Isso aí Olha É Jesus É É É Nossa Nossa Que boa filha Isso é O que vai acontecer Eu quero que eles Eu quero que eles A fruta É Esse é o clássico É o clássico Vamos lá Atenção No vídeo original, a moça fica assim, ó Spider-Man, Spider-Man Homem-Aranha Ele morreu, ele morreu Esse é o bastoujo, colô Esse é o lesão de Belford Roxo aí, o direto de Belford Roxo aí Já viu que tá sem tempo aí, aí não desistiu, né? Viu que tá sem tempo, tinha que ter ficado na vida Olha que ele dançou mula-mula ali, antes de passar pro outro lado do muro É, ele tá vendo, tá sacudindo pra ver se pega na teia, aí subiu Olha a elasticidade do rapaz, olha a desinvulgada Olha o tamanho da pança Sensacional, olha isso aí, sensacional Olha a mentira Ah não Como é quebrou a mentira Olha a mentira Olha a mentira Olha aqui, olha o jabá do nada Olha isso aí, olha o cabelo Olha o cabelo Olha o cabelo danado, apareceu um monte de vídeo aqui na tela aqui Canal de pobre é uma mentiraça Aí vai lá, legal Perfeito Até maravilha, nota 10 Palmas Aí vai lá Você sabe qual é o problema, Valais? É que os caras, eles colocam a fantasia E acham que eu sou super-herói mesmo, cara Aquele palco, né? Aquele possui que tava nas teiras Tá, mas não é cara que ia desabar, cara Os caras que ia desabar além da física, porra O cara já manda, né? O cara me pisa numa telha de amianto De um milímetro e meio, cara Acha que vai aguentar o piso dele Que não aguenta nem o mago que dirá um gordo, porra Pelo amor de Deus, né? Então aqui, gente Então a telha de amianto Tem um caiba no meio Que segura a telha Você não pode pisar fora da madeira Você pode pisar na madeira Muito bom Agora A questão do caso do carro Que tem a placa Bom, o cara é burro, cara O cara ainda fala pro policial ainda Meu amigo, essa placa é clonada O cara é burro Se entrega pra polícia Se a polícia ia saber de qualquer jeito Não tem como O cara conta pra polícia Olha, essa placa aqui é fria Super-herói Uma das virtudes de super-herói É a honestidade O cara foi É Verdade Aqui, então, gente Deixa eu dar uma pausa Pro Malagueta Que eu vou ler a próxima notícia aqui É sempre que eu estou tentando Meios originários De colocar celular Pra entrar na prisão, né? Mãe tenta enviar celular Camuflado Em pacote de bolacha Ao filho Preso de um diaí A mãe e os detentos Do centro de detenção Prisional Marco Antônio Alves Bizei O diaí Tentou enviar o filho O microcelular Camuflado É um pacote de biscoitos As informações Sobre o portal UOL De acordo com o portal A Secretaria de Administração Penitenciária Diz que o aparelho Foi detectado por agentes penitenciários Em uma máquina de raio-x Utilizada exatamente Para analisar As encomendas Que entram na cadeia Um dos detentos Da unidade Assumiu que seria O destilado objeto Admitindo que A sua própria mãe Tentou realizar A camuflagem Para ele A mercadoria Teria sido enviada Pela mãe do sentenciado Que assumiu a responsabilidade Os eletrônicos Foram levados Para a delegacia Onde foi feito O boletim de ocorrência A Secretaria de Administração Penitenciária Abriu um procedimento disciplinar Em desfavor Do reeducando Descreveu a administração Em nota publicada Pelo UOL O apoio foi enviado A uma delegacia De Jundiaí Onde foi realizado Um boletim de ocorrência Bom Pelo menos aqui A mãe tentou colocar O celular na bolacha Mas tem gente que gosta De colocar o celular Na rosquinha Né, Faiate? Ah, exatamente Eu também vou A minha relação A mãe tentou colocar O celular na rosquinha Mabel Mabel A rosquinha Meu céu Meu céu Aí não deu certo Não deu certo Aí, sabe por que Que não deu certo? Porque foi Num pacote de bolacha Não existe Bolacha, pô Me ajuda aí, pô É biscoito, pô Não tem bolacha Em São Paulo, pô São Paulo O único lugar Que tá certo Só like a bolacha Pelo amor de Deus, pô Ajuda aí, pô E você também Vai ficar falando o quê? Tem ninguém aqui não Eu não estou maluco mesmo Agora tem uma notícia aqui Que eu vou passar Para o nosso querido Malagueta Que ele gosta Que é esse brinco De negócio De show flango Do show flango Olha só, Malagueta Eu vou dar O título E você lê a notícia Carne de frango Produzido no laboratório Será servida Pela primeira vez No próximo sábado Filé de frango Produzido pelo laboratório Pela Iete Gisto Esse laboratório É em Singapura Curta aí, Malagueta É o que eu falo Para vocês O negócio Tudo que tá Negócio de laboratório Não presta Vamos lá Estou querendo Fazendo tudo Tudo que tá vindo agora Pô, já não tá vindo O negócio Já tá feio Os caras ficam brincando Produzindo isso Então vamos falar O que que é isso Do que isso se trata É filé de frango Produzido em laboratório Pela Iete Gisto No próximo sábado Um restaurante De Singapura Vai fazer história Quer dizer Tudo começa com eles Né Aí depois dá merda É Depois diz que não Servirá pela primeira vez Carne de frango Produzida em laboratório Porra Vamos parar Né O anúncio foi feito Pela americana Iete Gisto Na quarta-feira Fabricante da carne alternativa Quer dizer Agora tá inventando Essa palhaçada aí De carne alternativa O produto criado A partir de células animais Olha aí Com quem vocês estão brincando Sem uma parte De qualquer frango Vai estrear Em Singapura Com a marca Good Meat Entendeu Meat Meat O nome diz Já é sugestivo Meat Entendeu A iguaria Será servida No restaurante 1880 O que que é isso Localizada em um centro De culinária E entretenimento Começa sempre Com a brincadeira Né Serão servidos Três Pratos de frango Quer dizer É flango É flango Botando a gente Na furada Cada um deles Influenciado Por um dos maiores Produtores De frango Do mundo Olha aqui Olha quem tá Encabeçando a lista China Entendeu Brasil e Estados Unidos Acrescentou o comunicado China China não é Não é frango É tombo É flango Tombo É E Pro Pro Não Não O Falés Sejamos sinceros Pro chinês Qualquer Qualquer ave é frango Né Ah O cara vem falar isso agora Qualquer ave é frango Papagário Calopsita Curubu É Pardal Arrolinha Zapirar Vente Vente Bota um rato Abraçado com a peteca É ave pra ele Vai lá Veja a flor É Veja a flor Tudo é Tudo é frango Tudo é frango Tudo é frango Me dá uma coxinha aí Tá fresca Tá fresca É É feito de frango É flango É flango cinza Flango preto É Malhado 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 Malhadinho Frango malhão Flango malhão Flango malhão É arrolinha É isso Que maravilha Frango verde Papagaio Frango verde Papagaio Exatamente É natural Esse é natural Porque é verde Natural Frango vegano É É Frango detox Frango detox É Eu tenho o flango médio Que é mais conhecido Como frango passarinho É tudo Tudo que não presta Então vamos continuar Aqui com a notícia Esse colimbo chão Que não deixa de ser Um 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 Ele diz Que é uma pequena parceria Muito emocionante É uma pequena parceria Né Aí tá aqui China Estados Unidos E Brasil Aí eu te pergunto Quando der Quando der Quando der O M A parceria Some Entendeu Ele costuma cozinhar Para o jogador de futebol inglês David Beckham Acho que as pessoas Vão adorar Não cara Não vão adorar É um momento Não dá pra ficar Experimentando nada Para que esse negócio De acordo com a empresa O sabor do frango É exatamente Igual ao do produto real Na boa Não deve Tá Tá De acordo com a empresa Tem que ser de acordo Com o que experimentou De acordo com o consumidor Não é de acordo com a empresa Depois Vem aquela letrinha miúda Dizendo assim Não nos responsabilizamos Não é isso Né Se você virar um jacaré Né É isso Aqui Se o cara vai comer a carne Do frango aí Do frango do laboratório Se ele vai virar um pombo Se ele vai virar um urubu O laboratório Vai ser um responsabilizar Ok O palhaço Lembrei de outra ave aqui Que pode virar frango Murcego Murcego Exatamente Boa 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 é ave É Boa é ave Murcego Oxe Agora Eu fico Eu fico me perguntando aqui É caro O que você está malendo Oi É Nós estamos vendo aqui Claramente Que Está sendo Eu estou lendo aqui Também a notícia Estou vendo claramente Que A carne em frango Produzida em laboratório Muito em breve Nós também teremos Carne bovina Produzida em laboratório Sem o abate do animal Eles vão usar as células Como usaram no frango Para fazer a carne Para lá Para lá Para lá Aí eu pergunto E os veganos Como é que ficam nisso? Porque o frango não come carne Porque Acha um absurdo Os animais serem abatidos Mas faz parte da carne alimentar Já que no futuro A tendência é Produção de carne Sem abate de animal O vegano vai passar A comer carne? Será? Sim Aí eu te pergunto Se você pegar um revolver E der um tiro no alface O vegano come alface? Porque ele foi sacrificado Ele foi Mas não deveria comer Não deveria Porque o alface Não der um tiro nele Vou recebendo diferença Alimentar de luz e água Caraca Essa daí foi horrível 003 2021 Viada infame 15 horas Tira o alface Tira o alface Tá bom Tudo bem Fui para o esquina também Você sabe Vou fazer uma outra infame Você sabe qual foi A reclamação do alface Para a escala dele? Olha Você vai falar Segunda vez Se eu fosse você Eu não falaria isso Você vai falar? O que o alface Falou para o alface Reclamando da vida Sim Você quer que eu pergunte isso? Pergunta para mim Pergunta para mim Já dá com a caneta na mão Então pergunta Na mão mesmo Sim Só pergunta Vai Reclamando da vida Reclamando da vida O que o alface Falou para o alface Não sei O que ele falou para o alface Ai minha filha A vida não estava fácil não Nó Nesse momento Alessandro Pará Já assume a liderança De piadas infames hoje Aqui Eu posso Eu posso Eu posso ir junto com ele? Pode Pode A gente sabe O que o alface Respondeu para ele Para ajudar o marido Na pernoseira O que? Ah meu bem Então vou te ajudar Eu vou cantar nos karaokê Vou fazer show Na alfafá de Belém Nossa Dois a dois Amigo tem que morrer junto Malagueta Dois votos Malagueta Dois votos Alessandro Pará Dois votos Vamos agora Vamos agora Ao nosso júri Pedro de Lara Caraca Meu Deus do céu Que Vergonhoso Vergonhoso Meu querido Cláudio Malagueta Vamos agora A próxima informação Que é a seguinte Para você Polícia Aprende homem Que dormiu Com a mulher Sobre 262 kg De explosivos De explosivos Caraca Como? Isso que eu chamo De relações Perigosas É Eu não ouvi direito Repete Eu não ouvi direito É possível Polícia Aprende homem Que dormia Com a mulher Sobre 262 kg De explosivos Era tipo Uma jojou Todinha e meia Isso aí A cada peito Uma emoção Né? A cada frase O pessoal Devia pensar Que era um explosivo Que já tava ali Pra Não Se de repente Ele usava Forunfado Só com uma farinha Que já era Poxa É O material Ficava Embaixo Do colchão Do casal Uma denúncia Anônima Resultou Na prisão De um homem De 26 anos Que dormia Ao lado Da esposa Sobre 262 Kilos De explosivos A punhada Do suspeito Também foi detida O caso Aconteceu Em Campo Grande Mato Grosso Do Sul Segundo O delegado Responsável Gustavo Ferraris A carga Ficava Embaixo Da cama Do casal Foram Apreendidas 131 Unidades De emulsão Explosiva Encartuchada Conhecida Como Banana A polícia Encontrou Ainda Explosivos Em um armário Na cozinha Credo É Eles disseram Que conseguiram Identificar os envolvidos Que foram Até o local De início O homem Negou Que tivesse Algo Ilícito Dentro Da casa Ele negou Mas depois Eles acharam Tanto no quarto Como O cordel Detonador Na cozinha Um local Quente Que uma vez Acionado Detonaria Todos os Explosivos Quer dizer A cozinha Já tem Um botijão De gás Sobre os Explosivos O homem Afirmou Que estava A pena De guardando Para a sua Cunhada A mulher Também negou Ser responsável Pelos artefatos E garantiu Que eles Estavam sendo Guardados Amando Do seu Ex-marido Todo mundo Agora Que família Essa Cunhada Vai acabar Sobrando Para a mãe Que é uma velhinha Que não sabe De nada Tanto o homem Quanto a cunhada Responderão Pelo crime De posse Legal De artefato Explosivo E podem Pegar De 3 a 6 Anos De cadeia Agora Tem que ficar Na cadeia Prestando atenção No colchão Da cadeia Que eles vão Deitar Se vai ter Alguma coisa Lá Um travesseiro Granada Entendeu Tem que ver Isso aí Mas a lenda Que esse pessoal Que guardava Esses explosivos Era um pessoal Muito estressado Qualquer coisinha Já explodia Logo de raiva Eu já vivia De guardar Dinheiro No colchão Mas explosivo Já é demais Valinho Você tem algum Explosivo Na sua casa Já que sua casa Tem tudo Explosivo Graças a Deus Não Não tem bombinha De festa junina Um cabeção de negro A malvina Nada Não Eu não posso Usar essas coisas Não Porque a minha cachorra Tem medo Mas Vaguinho Finalmente Alguma coisa Que não tem Na casa Do vaguinho Vaguinho Vai ser Diferente Vaguinho Você tem que ver Esses ratos Do condomínio Se você tivesse Um vizinho Que embaixo Do colchão Dele Ele guardasse 262 quilos De artefatos Explosivos No meio de tanto rato De tanta gente Que fica deixando Aí É cara Deixando aí A campainha Se acender Aí Entendeu O cíndico É bomzinho É gente boa Né É Ele não pode Falar mal do cíndico Vai pro cíndico Encontra esse programa No youtube Aí Encontra a cara Explosivo Se você mora aí Você ficaria feliz De descobrir Um dia Que seu prédio Seria o primeiro Apartamento No bairro Do Lins E Vasconcelos Pra entrar em ordem Olha que coisa maravilhosa O primeiro apartamento A ser lançado Pelo homem A explorar Os confins Do universo Olha que maravilha Olha É bacana É um incentivo Que eu tô dando Ao programa aí Da NASA Agora uma coisa Como as pessoas São cara de pau Chega a polícia Na casa do camarada Tem mais de 200 Quilhos explosivos Não sei Isso aqui não é meu não Isso aqui é da minha cunhada Não Isso aqui é dos meus maridos Eu não sabia Que isso eram Que eram explosivos A pessoa bota Ah Não sabia Que eram explosivos É O que é isso aqui Debaixo da cama Eu não sei É presente E por que Que esse fio Está cheio Não Isso aí É E por que Que esse pavio Está chegando Até o botijão De gás Que fica na cozinha Eu não sei O botijão Também a noite Ele costuma Vim rolando Nesse pavio Para dormir aqui Também No nosso lado Vamos parar Vamos parar Né meu compadre Bom gente São 3 horas e 39 minutos Aqui na Chocolate e Companhia Aqui na TV Raio Voção MFM Muito obrigado Pela sua audiência E pela sua Passista Calma Calma Não acabou Nós só estamos fazendo Um pulmão inicial A nossa A nossa primeira edição Aqui no nosso Chocolive Versão 2020.1 Que 2020 parece que não acabou Né Aliás eu queria fazer Uma observação Que Foi o primeiro Réveillon Que eu vi Em casa Há muitos anos Cara O que tinha Muito pouca gente Que quando eu pedi Minha noite Foi aqueles gatos Que pingaram Para a praia Para comemorar o Réveillon Né Cara A praia tinha menos A gente esqueceu Do Botafogo Tinha 5 professores Na praia Assistindo A não queima de fogos Aí também A gente vai ter O não carnaval Esse não carnaval Que era isso Inclusive eu queria dizer Que os meus queridos amigos Do samba Tomaram o chatão Do Eduardo Paz Todo mundo achou Que o Eduardo Paz Já deu um jeitinho Para ter carnaval Mas tomaram Ficaram se decepcionados Vai passar O brau O brau Ou seja Esse ano Nem junho vai ter mais Né Não, não Não vai ter Não vai ter Houve uma tentativa Agora falando um pouquinho Do meu métier Houve uma tentativa De tentar fazer Aquele carnaval Alternativo em julho Mas tava na cara Que isso não ia acontecer Não teria Nem tempo hábil Também nem teria Nem condição De infraestrutura Mas mesmo Botou no camarada Do chapéu Achando que ia dar Um jeitinho Para ter carnaval Só que infelizmente Não tá tendo Futebol sem público Bota as escolas Para desfilar No período do carnaval Sem público Nessa boca aí Botou só Botou só a equipe Da imprensa Filmando O rádio Locutando Mas aí Mas aí Tem a Malfatada A aglomeração Aquelas Aulas que deram Para ter 28 pessoas Bota Bota 12 pessoas Só Desfila um por um Rapaz Desfila um por um Né Pronto Então vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Cada gremiação Monta um time De futebol E decide no campo Pronto A gremiação Que ganhar É do carnaval Torneio carnaval Bem amigos Da Rede Bobo Falamos ao vivo Aqui da Praça da Apoteose Onde você vai curtir Todas as suas emoções O campeonato de futebol De rua Das escolas de samba Hoje nós vamos ter A beija-flor Contra a mangueira Amigo Acha coração Aí vem o time da beija-flor Bola jogada na direita Vem o time da beija-flor Faz o cruzamento Olha a cabeça Olha o gol Olha o gol Olha o gol Olha o gol Foi gol Não Passou Atropelou o Grandula Lá atrás Vai ser nesse Mas aí o que acontece A votação seria Mangueira Desce Acabou gente Pode ir embora Pode ir embora Bom cidade independente De Padre Miguel 10 9.8 É pessoal Fica da flor Beija-flor de Nilópolis Dois Quanto ano Quanto ano Cada uma coisa Saiu o Guanabara Não sai A porra toda Já teve covid Ou seja É o pacote completo Tu já reparou Um ganha um ano Outro ganha Agora em São Paulo É tenso São Paulo Tem validade mesmo Tu viu Cara Escola de Samba Com o nome de torcida De time de futebol Não rola Cara Isso aqui no Rio Eles Na década de 90 Eles tentaram uma vez Tem uma vez que Criaram a escola Chamada Nação Rubro Negra Aí ela tirava Na Avenida do Rio Branco Aí veio a jovem Quebrou as alegorias Todinha da escola Então isso é sério Isso foi ali É 95, 96 Por aí 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 esse projeto morreu Aí agora Na internet de Magalhães Tem quatro escolas Com Quatro escolas Tem a Bota Fogo Samba Clube Tem a Sempre caindo Tem Imperadores Rubro Negros Guerreiros Tricolores E tem a do Vaz Acho que isso aqui é Almirante Mas está tudo Mas está tudo Na Na Entendente Mas Mas nesse caso As escolas Elas não tem ligação direta Com o clube de futebol Não Os caras são apaixonados Pelos clubes Eles montaram Mas isso é complicado Quando começar Digamos A agulhar os grupos maiores Pode ser que tenha problemas Você sabe que as pessoas Misturam um turno Esse negócio de torcida organizada Futebol e samba As pessoas acham que São coisas São coisas muito distintas É uma outra realidade É uma outra vibe Então É melhor deixar As coisas de samba onde está Time de futebol onde está Cada um no seu quadrado Como dizem por aí Mas falando em briga Temos aqui a última notícia de hoje Que é essa daqui Malagueta Briga Tem briga generalizada Depois vamos pagar champanhe Para mulher casada Em Mato Grosso Olha cara É o que você mais vê Por aí afora Aqui no Youtube Você vê muito isso aí Nos envios de vídeo de zap Como as pessoas estão batendo Uma nas outras Nesse período de pandemia Você diz que as pessoas Deu ficar mais calma Mas as pessoas Sim Está de pitbull Para cima cara O negócio está feio E isso aqui Não ficou muito atrás não Olha que história Terrível Olha aqui Uma briga generalizada Envolvendo clientes Garções Imagina o garçom Na hora da gorjeta Tomando uma porrada na venda E seguranças Aconteceu em um bar Localizado no centro De Cuiabá No Mato Grosso De acordo com a polícia militar Seis pessoas foram detidas Por causa da confusão Que teria começado Após um cliente Pagar uma bebida Para uma mulher casada Porra cara Até aí 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 já começa o problema Aí já começa o problema Aí vamos lá Vamos lá Segundo a PM O gerente relatou Que um dos suspeitos Pediu para entregar Uma garrafa de champanhe Em uma mesa do bar O marido da mulher Que recebeu a bebida Porra cara Não gostou Da atitude do cliente E foi tirar Satisfações com o homem Cara Mulher casada O marido Estava na mesa Com ela Porra cara Bem que você foi fazer isso Pediu o garçom também Tem merda na cabeça Garçom Também Para entregar isso Se não fosse um motoboy Não tomaria na ideia Porque estaria de capacete Foi neste momento Que a confusão Começou A discussão Que envolveu Clientes E os seguranças Que tentaram Interferir Durou alguns minutos Segundo informações Todas as pessoas detidas São homens Com idade Entre 28 e 44 anos Graças a Deus Eu tenho 51 E as pessoas Com a minha idade Não ficam perdendo tempo Brigando não Meu irmão As pessoas Ficam quietinhas Comportadas Que nós estamos No período de pandemia A gente não tem que ficar Se ligando nessa De aglomeração Agora eu falo Para você o seguinte Já viu essas brigas Sempre começa Com um indivíduo É mais ou menos Aquela tua história Que tu contou Daquele camarada Tal O nome dele é igual Mas é outra pessoa O tal do Ulisses Lá da Praça em Andalate Que chegou lá Para tumultuar E você teve teu dia Maravilha Aquilo foi sensacional E o cara Era bichola Aquilo ali Eu fiquei sabendo Do nome de pelo menos Dez pessoas da mesa Foi Você ficou sabendo Num dia Que as pessoas Não conseguem Acompanhando Uma novela Que começou Da minha filha Não sei Começou essa novela Mamãe não sabe A gente não vê ainda Você num dia Só já saque o nome De todo mundo Em dez minutos O cara Conseguiu acabar Com a comemoração De aniversário Do camarada lá E todos os convidados Foram embora E geralmente O cara que começa A briga Como casal Junto com o aniversariante Não foi nesse caso Que o cara Que deu a bebida Entrou na porrada E o outro cara também Mas às vezes Entra quem não tem Nada a ver Tadinho Que tá na outra mesa É que nem aquelas Aquelas Comédia pastelão Que você sabe Um tá torto O outro Se abaixa E pega na cara Do outro Que tava quieto O outro Que tava quieto Por sua vez Pega a torta Começa sempre assim É como Continuando a história Aqui Foi neste momento Que a confusão Começou E em vídeos Que circularam Pelas redes sociais É possível ver O momento Da brutalidade Dos homens Gente O homem tá ficando O homem da caverna Daqui a pouquinho Você vai estar portando Um cinturão Com a clava Um deles Segurou uma faca Olha Até nessa hora Aparece uma faca Então a briga Tomou uma proporção Maior Aparece uma faca Não aparece um pote De manteiga E nem um pedaço De pão Pra ninguém cortar Mas a faca A malvada Da faca Aparece Eu nunca vi Um povo Pra não ir Fabricar uma faca Pra faca aparecer Ou então Vem aquela mão Boazinha Deixa eu ajudar E bota a faca Lá pros caras Pegarem Obrigado Aí pra porrada Continua Então Meu amigo Segundo informações Os suspeitos De inseguranças Os garçons Se agrediram De máscaras Homens que aparentam Ser seguranças Do local Desferem golpes Com uma espécie De cacetete Nos brigões Que sem máscaras Revidam Arremessando mesas E cadeiras Contra as paredes Do estabelecimento Olha que Animado Animado Nem no filme Do Star Wars Nós vimos isso Eles arremessarem Cadeiras E mesas É de vidro Vamos quebrar É mania É de vidro Vamos Programa do ratinho Isso Virou um programa Exame de DNA Equipamentos Eletrônicos E parte da estrutura Do bar Foram danificados Na briga Um garçom Precisou ser levado A unidade De pronto-socorro De atendimento Opa Do bairro Verdão Com um corte Na cabeça É o bairro Verdão Eles Veridão É Veridão É Acorda sua camisa Está patrocinando Está patrocinando A opa Estou vendo aqui E para o final Das contas Meu amigo Os seis suspeitos Foram detidos E levados A central De flagrante De Cuiabá Foram levados Ao CFC Olha que legal Tinha que ser UFC Unidade de flagrante Cuiabá É o UFC O nome mais certo Para isso Foi o UFC Que aconteceu Gente Por favor Para de brigar Na rua Brigar também É aglomeração Você tem que brigar Mantendo Uma distância É brigar A distância É brigar A distância E ninguém acerta Ninguém E quem ficar Cansado De desferir Golpe É um acaso Vai cair E vai morrer Vai desmaiar E você vai ter Uma briga Que você vai se esforçar Mas não pode Dar na cara Do outro Porque no momento Que você sopa o outro Você tem que lavar Suas mãos Com álcool Shell Eu me equivoquei aqui Falei Falei programa Do Ratinho Mas na verdade O certo seria Programa do João Kleber Porque o cara Quis tentar fazer Um teste de fidelidade Ao vivo Ali no bar É verdade Aliás Aliás Como o Faleiro Assim como eu Gosto de ver Coisas bizarras Nos Youtubers Da vida O Faleiro Já deve ter visto Aquelas famosas Revelações Do programa João Kleber Você vai lá Com o palco Dizer revelações Das mais justas Possíveis As revelações Do programa João Kleber Até tem visto Nem a paragem Aqueles caras Que falam Que são vampiros Que são isso Que são aquilo Agora Vou falar uma coisa Para vocês O Carlos Me deu uma sugestão Muito bacana Do pessoal Brigar com O distanciamento Eu acabei de encontrar No Youtube Aqui Uma coisa Uma coisa Sensacional 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 E vai Olha só Você quer brigar A distância Fica com uma brincadeira Saudável Dessa aqui Diarrinha de rojão Camarada com guarda-chuva Dá um tiro de rojão No outro lado Do outro lado Os coelhos e os martes É isso Que brincadeira saudável Olha isso Olha lá Toma Tira Parece desenho animado Desenho animado Que é isso Ela jogou Ela jogou Eu te pergunto Eu te pergunto Meus amigos E se um tiro desse Acerta um colchão Com 266 O guarda-chuva Ele puxou de 262 quilos Vai pro espaço Poxa Poxa Como é que a cara é brincadeira Tem que morrer Poxa O guarda-chuva Ele tem Minima utilidade O cara pode se proteger Da bombinha Se protege do sol Da chuva E dança frevo Não Isso é verdade Isso é verdade Olha só A sanidade da brincadeira Não pode ficar separado O companheiro A dupla Tem que ficar com a perna Amarrada Um no outro Olha lá Os caras não podem correr Por conta própria Olha lá Tá com a perna Amarrada Um no outro Peraí Cara Maravilha Isso é Brasil Isso é Brasil Isso é Brasil Isso é Brasil Isso é um perigo Porque o cara Não pode dizer Não faça isso Em sua casa Não tem como Quem morrer Perde Olha lá Pô Olha lá O cara caiu O cara caiu O cara caiu O cara não pode correr Ele tá amarrado Amarrado na perna Olha lá O cara tirou o guarda-chuva da frente Cara Olha lá Ele atira pro chão Olha lá Cara isso é loucura Que coisa saudável Que coisa saudável Aí pegou no guarda-chuva Pegou no guarda-chuva Aí depois Aí depois Aí depois Aí depois Começa a chover Aí não tem guarda-chuva Pra usar Né Ela tá usando A sombrinha da avó Lá Essa coloridinha lá Ela que sensacional Então Então Depois Dessa brincadeira Pra lá de saudável Estamos finalizando Esse primeiro Chocolate De 2021 Nesse domingo Dia 24 de janeiro 2021 E esperamos que Que nesse caso Em vez de pedir vida longa As lives Vida curta Se tiver menos lives É sinal que a vida Vai estar voltando ao normal Mas acho que não Será tão cedo assim Mas de qualquer maneira Estamos de volta Pra gente se divertir Um bocado Dar boas desadas Nessas tardes de domingo Aqui Que é por enquanto Essas tardes calorências Do mês de janeiro Né E o detalhe Né Fandais Usar máscara Nesse calor Tá de sacanagem Né Não Pra correr de máscara Pô Dá uma Ânsia Não dá Não dá não Fica sufocado Não Outro dia Ficou Dentro do ônibus de máscara Quase que eu morri A máscara Você retira É Quando você tá andando Ela começa a entrar na ilha Sim Sim É horrível É horrível Não Nem dá não Não rola Então vamos aqui Então Na nossa rodada Final Destaque final Caso Malagueta Uma vez muito obrigado Por sua presença Né Em mais uma temporada Com esse que vou falar Aqui Temporada 2021 Caso Malagueta Valeu e boa tarde Valeu chocolate Valeu Alessandro e Wagner Leite Galera ligada Muito obrigado Pela primeira presença Aqui do chocolate Companhia Alegria das suas tardes Domingos Fiquem com Deus Um bom ano Pra todos nós Vamos ficar aqui Na esperança De que as coisas Hão de melhorar As coisas ficarão Nos seus devidos lugares Daqui a um tempo Vamos ter paz E tranquilidade É isso que nós temos Que ter E sempre agradecer A Deus por tudo Um forte abraço Até semana que vem Bye bye Valeu Malagueta Magnelente Ai suas Deus Muito obrigado Por você participar De mais um Chocolate e companhia Agora Segunda temporada 2021 Bom Muito obrigado Chocolate Muito obrigado A todos vocês Malagueta Faleis Que bom Que a gente vai continuar Vendo o programa Online Não vem no estúdio Renato de Carvas Mas espero que um dia A gente volte A nos ver Ao vivo E a pôr No estúdio Amém Um abraço E Te amo Alessandro Farás Mais uma vez Parabenizando Pelo seu aniversário Muitas felicidades Muitos anos de vida Para você E sua linda família O seu Boa tarde Muito obrigado E encarar Essa segunda temporada Nesse prosaico programa Obrigado Pelas felicitações Parabenísticas Do meu aniversário E Estamos juntos Aí novamente Que 2021 Seja um ano melhor Um ano Mais leve E Agradeço mais uma vez A oportunidade De estar participando Do Chocolive Companhia E até a próxima Valeu Então sendo assim Apenas antes de encerrar O programa Lembrando que amanhã Temos mais uma edição Do nosso Revolução News A partir das 6 horas da tarde Com o nosso Eu aqui Apresentando É claro Com os comentários Polêmicos De Sérgio Luiz E também Do nosso querido Luiz Orlando Bosch E na quarta-feira Voltamos com a nossa Marga de entrevista Mas ainda Vendo quem vai ser A primeira entrevista De 2021 Na sexta-feira Vaguinho Vamos ter Espaço de diferença Vaguinho Vaguinho Vamos ter Espaço de diferença Tá bom Vai, vai Vai se resolver lá Então Sábado temos Um toque de bola Com Luiz Machado E sua companhia limitada E no próximo domingo Mais um Chocolate e companhia Vaguinho Dá atenção Para o negão aqui Me diz uma coisa Vamos ter Espaço de diferença Na sexta-feira Na próxima sexta Então A gente está Vendo Alguns percalços Vai ter fim Tá Vai ter fim Mais ainda Mais Alô Se não tiver espaço Da diferença Pessoal Para cobrir O buraco Na grade Põe um aperto Da igualdade Mas vai ter fim Ainda está preparando Um programa bom Semana que vem Então Então sendo assim Muito obrigado Vocês fiquem agora A partir das 5 da tarde Pelo canal da web dela Nosso Luiz Borges Com Estudo de Revolução Já está falando Estudo de Revolução Na Rádio Revolução No site Desde as 3 da tarde Muito obrigado E eu queria finalizar Com uma informação Muito importante Todo mundo sabe Que vários artistas Se cortizaram Para ceder cilindros De ar De oxigênio Lá para A Amazônia O Quinti Megara Cendeu seu cilindro Mas era tão grande Que ele passou na porta Do hospital Um abraço Gente forte abraço E até domingo que vem Com mais um Chocolate e Companhia Tendo Família Vaguinho A nossa musiquinha Despedida Tchau gente Beijos e abraços Patrocinador Geleia Minha Nossa A Geleia que me roça 3 a 2 Aleluia Senhor Glória a Deus Acabou esse lixo Que é esse programa Desse chocolate Ainda bem que está chegando Luiz Borges Com o editor de Revolução É para subir o nível Da programação da rádio É ou não é? E aí como é que é? Está de volta Essa tranqueira Semana que vem? Ah fala sério Para de caô Vocês estão de sacanagem Né? Ah dá um tempo Dá Pronto Valeu